A Sharks, ela joga às 11h30 da quinta-feira, velho, quinta-feira que também vai ser uma loucura, quinta-feira tem jogo 8 da manhã, tem jogo 11 da noite, né, quinta-feira tem estreia do MIBR em Melbourne, da terra do Canguru, vambora segundo mapa, estamos aí com muita fé, acredita, Faze Can jogando de TR na nuke mais uma vez, Imperial jogando de CT, Curo segurar esses caras, se tem um time que eu tenho medo é a Faze Clan de TR na nuke, velho, ó, é uma loucura, velho, é uma loucura, eu falei que os caras vêm pra fazer no mínimo 7, velho, aí, ó, aí, não consegui matar um no pistol, velho, é duro, velho, é duro, Eu sonho com o dia que alguém ainda vai picar esse TR na Faze, velho, e os caras vão amassar esses malucos, velho, mas depois do jogo, em algum momento, os caras vão falar, mano, esses malucos têm coragem, eles sabem o que estão fazendo. De jogar a Faze pra começar de CT e meter o... É, Liminha, porque assim, né... Cara, sabe quem que fazia isso? Contra a Faze, inclusive, eu lembro, tem uma lembrança, a Fúria lá atrás, né, com um drop aí, velho. É duro, Liminha, a Faze Clan, ela pica essa nuke contra todo mundo, ela começa de TR contra todo mundo, e ela amassa todo mundo jogando de TR, e o pessoal continua deixando ela jogar de TR nesse mapa, velho. Então fica, vai ficar garoto, vai ficar garoto, aqui não é bagunça não. Eu sei que gosta, né, Rupi, de ficar chocando os outros aí, ó lá. Você que é cheio de meia hora aí, Rupi. Ih, a Faze, cara, não dá nem eu, cara, mas não, não, nem que o cara ficasse de frente pra essa Faze, ele ia tomar, ficar cego, pô. Jogou, jogou a Faze no vizinho, pô. 2x0, agora é armado, se prepara, e 2 é pouco. É, a gente ainda não ganhou um pistol, eu acho, né, terceiro pistol. É a lei do, 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 do 5 contra 1, não é isso, Liminha? Que se a gente perder os 5 pistols, o último a gente ganha. Tá ligado? Será? É, tem, é, tem um negócio aí rolando, velho. Você, na MD3, você perde 5 pistols, 5. Aí tem o contra 1, que é o último pistol, é teu. Mas você tem que perder os 5, e chegar nesse último mapa. Tem um linkzinho aqui, Galo, que o meu caiu aqui. Eita. Deixa eu pegar aqui, pato. Eita. Beleza, Vinão. Viramos um round, viramos um round, toma. Toma, bala. Naweizão, tá só esperando? Beleza, Naweizão. Vem, Kerrigan. Já, já foi. Já veio. Já foi. Ele é perigoso. O Ropes, pra muitos aí, o melhor jogador do mundo, talvez. É, ele é, velho. Olha o corpinho caindo, é, fi? Beleza, vamos. 2 a 1. Aplaude, Isaac. Já chegamos. Toca aí, toca aqui. Vambora, velho. Brasil! Abriu aí? Não deu. Ué. Agora foi. É, tem que ter paciência. 51, 50, 49. Vou segurar no 46. 6, 5, 4, 43, 42. Ah, dormi. 41, bimba, 40, 30. Vou bimbar. Beleza, jacaré. 30, 29. 30, 29, 28, 27, 26. Aê, agora sim. Beleza, jacaré. Pô, tamo jogando, velho. O jogo tá sendo jogado. Sem maldade, velho. Perdemos o primeiro mapa? Perdemos. Ficamos meio abalado? Que teve aquele ecozinho seco? Teve aquele com duas AK? Podemos ter ficado. Mas, falar que a Imperial não está jogando muito, também é maldade, tá ligado? A Imperial tá jogando o jogo, velho. Ah, Gal, mas é sempre assim, no detalhe. Uma hora a gente vai acertar esse detalhe, velho. Eu tô com o meu... Né? Eu passo o meu... O minha toalhinha do valeu, valeu, Liminha. Nossa. Nossa, ele ainda achou uma kill pra cima do Broke. Decente, velho. Caramba, muito difícil a kill ali que ele achou. Tinha tomado a garrafa ali na boca. Isso, isso. Ó, ó. Vai plantar nada. Abre a porta, mata educadamente, fecha a porta. Aí, ó. Toma, toma, toma. Portada na cara. Portada na cara. Meu Deus. Vamos. Que beleza. Portada na cara. Portada na cara. Ó. Ó lá, fechei a porta na cara dele. Você viu? A gente viu, noizão. A gente viu, velho. Portada na cara. Mano, deve ser da hora, né? Se é da SWAT, se é polícia, Liminha. Aí o cara tá tentando abrir a porta e você fica metendo o pé na porta de volta, tá ligado, velho? Deve ter o seu, né? O seu valor. Deve ter o seu valor, velho. O cara abre a porta e você pá. Ah, pá. 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 Imperial 2, phase 2, sound, eco aí. Tem aí. Beleza, jacaré. Aí, ó. Maravilha. Ixi. Ixi. O Ren caiu ali. Caraca. É, foi. Tomou uns tiros no alto. O Ren tá abalado. Era melhor ele ter morrido pro tiro, né? Que ele perde dinheiro. É. É, na verdade, ele perde frag, né? Dinheiro ele não perde morrendo. Ou perde. Então, eu não sei. Cara, acho que não perde, né? Perde só? Perde? Não sei. Perde 3 centinho? Eu não entendi que tava ali. Barané, que é seu jogo. Eu falei. Mano, se ele... Menos 300, o cara perde. E se ele tiver zerado? Aí ele fica devendo? Jogo novo? Eu não sei, cara. Tem cor de jogador de CS, velho. A gente não se atenta em muito detalhe, velho. A gente não é cientista, não, velho. É, isso aí, saber também. Se perde ou não é coisa que a gente fica se matando. É coisa de Nil. É, tá ligado, velho? A gente, o jogador de CS, se fosse pra ficar sabendo dessas coisas, porra, tinha... Tava num laboratório de física estudando aí a NASA, o Plutão, o Platão, química, porra. Cara, na minha vida, velho, acho que eu nunca vi um jogador de CS lendo um livro de mim. Eu já ouvi falar que lê, tá ligado? Mas, tipo assim, eu chegar na casa de alguém que joga CS, tá? O cara, pô, você chega lá, o cara tá lendo um livro. Nem o Fallen, velho. Nem o Fallen. Ele pode ler nas escondidas, mas você chega ali, o cara tá, pô, tá lendo um livro. Nunca vi, velho. Não é um time e tal, tá de bobeira lendo um livro. Beleza, hein? 4x2, 4x1, que roundaço do time da Imperial. Já valeu, picar CT, eu falo, velho. Tem que picar CT, uma hora vai aparecer alguém que vai impor esse CT na Phase aí, velho. Teve a Astralis, né? Recentemente, a Astralis, num jogo que deu tudo errado pra Phase, a Astralis, ela conseguiu vencer, começando de CT. Quem lembra desse jogo ali? O jogo que deu tudo errado pra Phase. Oh, nossa, humilhado, humilhado. O que é isso? Que legal, fio. O Nel já tá ali, ó. Pediu pause, tá falando com a rapaziada. Ô, rapaziada, alguém viu aí o que os caras fazem? Eu não, pô, confesso, não deu uma olhada aí. Você acha que eles baixaram o demo da Get Heal, minha? Então, talvez, talvez. Não sei, não sei. Pô, mano, se eles assistirem uma demo da Imperial, velho, sério mesmo, esses caras merecem estar onde eles estão, saca? Não, não, não de sacanagem, mas na nuke, saca? Na nuke. Se um jogador na nuke viu, porque eles têm uma nuke muito forte, confiante, velho. Talvez o Nel viu, velho, mas os jogadores, tá ligado? Talvez o Kerrigan. E aí, toma o round do Ecozinho. Ô, por que o Brasil gosta tanto do Ecozinho, velho? 2x2, 1, 2x2. Ficou muito pra eles o round. O Henrique tá de AW. O Felbers que veio aqui te trazer. Nossa, smoke já foi de base, não tem mais smoke. E o pior é a nossa grana, rapaziada. Temos dinheiro, mas tem gente que não tem muito. Ah, velho. Ah, mano. Bata três. Não, não. Os caras são bons nesses eco também, velho. Pô, apareceu umas folhas ali, hein? E... Os caras são bons também ali, mas... Os caras são bons nesses eco também, velho. E vamos lá? Não, não. Temos dinheiro, estamos bem, 4x3. Esse Tec9 colete, às vezes... Sei lá. É, não, o Tec9 está forte, velho. A gente não gosta de perder round, muito menos round com o Tec9 colete, velho. Mas é do jogo, velho. Não pode só perder muitas vezes. Já perdemos dois, assim, né? O da Inferno foi pior, velho. Esse aqui... Beleza, Phelps. Tá, não tente... Aí, Karen, não tente marotar o marotador na smoke. Ops, foi marotado ali. Consegue também. Ren, Vini, segura. Olha a vida da rapaziada. Olha a vida da rapaziada. Ai... Eles foram pro duto. Desceu, desceu. Mas a C4 não desceu. O Hopes quer achar esse jogador. Ah, pode ser que aonde ele tenha ficado. O Hopes tenta chamar. É, mas pode ser que ele morra descendo ali, o cara da C4. Porque é pouca vida. Nossa. Não! Ele tá achando que ele esquece. Sim! Opa! Sim! Ah, vai. Sim! Que lindo, Imperial. Vamo! Vamo! Beleza, rapaziada. Acho que a Face queria IA ainda, né? Eles ficaram parados pra ver se o... É! Olha o perigo agora. Ai, olha o perigo. Aí já foi o perigo lá também. Nossa, já tomamos um que é outro afora. Tá na mão do... Ai! Uma cá, uma galhar. Pegou a INF e foi embora. Caramba! Meu Deus! 5x4 de mim. Aí. É. Pausou. É. É, louco. Vai eco seco agora. Mano, a gente não... O CT dos caras não é a grande coisa. Se a Imperial conseguir fazer mais um pontinho de CT, a gente tá bem, velho. A Imperial, por incrível que pareça, vocês vão achar que eu tô de sacanagem. Mas a Imperial tá fazendo um puta half de CT aqui, velho. Pô, não ganhou o pistol. Perdeu dois eco. Tá ganhando o half de 5x4. A gente assiste essa phase jogar todo dia contra o melhor time do mundo. E quantos times do melhor pra caramba não consegue fazer 5 pontos de CT nessa phase aí, velho. Quanto mais não ganhando pistol. Vocês sabem disso, velho. Vocês sabem. Vocês vão falar que é muito pano, pano, pano. Abre o site aí e vê. É um fato, velho. Operar ele. Operar ele. O terrorista, velho. Tomar um cafezinho. Tomar um cafezinho aqui. Desbaratinar, né, Liminha? Né. Desbaratinar. Não, mas é que assim, é duro porque eu perdi esse eco aí. É, tô aí na Guti-Fruz. É complicado, mas... É uma justine, né? É uma justine. Mano, tá barato isso aqui pro time da phase, viu, Liminha? Era pra nós estar enfiando um cacete. Era pra estar um 7x3 pra nós perdendo o pistol, tá ligado? Perdendo o pistol. É uma justine, né? Era pra gente estar ganhando um 7x3. E 7x3 na phase é coisa inédita, velho. Ganhar a Ralf jogando de CT contra a phase... Eu falei, Liminha, se a phase não fizesse... Eu falei antes de começar essa partida. Antes de começar, quando eu vi os pixie-buns. Eu falei, se a phase não meter 7 pontos de TR na nuca, eu quero ser um palhaço. E eu tô próximo de ser um palhaço, velho. Mas será que eu vou ser um palhaço? Não descobri. Olha lá. Fica a dúvida. Fica a dúvida. É, olha a feita. Aí. A roda da phase de TR. Aí. 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 6x5 é com o nosso último round. Vamos ter que comprar tudo que tem, velho. Falei ou não falhei? Pô, podem me chamar de palhaço, velho. Mas vocês sabem, velho. Vocês sabem que eu tenho um ponto, velho. Ah, mas perdeu 2x. Ah, mas entregou. Mas é o que é, velho. Eu falei que os caras iam fazer, no mínimo, 7 pontos de TR, velho. Mas a Imperial não mandou mal. Foi frustrante alguns rounds que perdeu. Mas eu, eu, eu... Ah, ó, ainda tem. Ainda tem. Isso, Imperial. Isso. Pode me chamar de palhaço. Bora, faz eco neles também. Olha aí. É lá e cá. Porra, que nunca fiquei tão feliz de ser um palhaço, velho. Lá e cá, ser um palhaço. Obrigado, Lívia. Obrigado. Palhaço. 6 pontos. Não fez 7, não. Não fez 7. Lívia, pegar esse intervalo aqui, eu vou trazer a informação pra você, beleza? Você quer informação? Quero. Ó, a informação é o seguinte, Lívia. A FaZe, nos últimos... Não vamos ficar falando de muita coisa, mas podemos falar, por exemplo, do último campeonato, pode ser? Tá. Ah, mas a FlyQuest é ruim. Beleza. Pegou a Liquid. Meteu 9x3 jogando de TR, Lívia. Ah, mas a Liquid é horrorosa. Bom mesmo é a Astralis, correto? Uhum. Pegaram a Astralis de novo, Lívia. Ganharam a Astralis de 7x5 jogando de TR e ganharam o mapa deles. E na grande final, pegaram a Maus e enfiaram 8x4, Lívia. O único time entre Maus, Astralis, Liquid, FlyQuest, Cloud9 foi esses 6x5. Não dá pra tirar muito mais que 6 pontos jogando de CT, não, velho. Contra esse time da FaZe, 6 pontos de CT, a maioria dos times do mundo vai falar, você fez um bom CT, tá ligado? Vocês vão falar, ah, mas a Maus também é ruim. Todo mundo é ruim, velho. 6 pontos de CT. Agora. Dá pra Maus e tá top 4, top 3 do mundo, não tá? É, tá. Como que a Maus é ruim? Não, tem mais, ah, Gal. Mas teve, é... Na MK Tovice. MK Tovice? Foi Katovice? Foi. MK Tovice 2024. Foi no mês 2, fevereiro, a FaZe pegou a Spirit, Lívia. Foi 6x6 pra FaZe de TR. A FaZe... Pra FaZe não, né? Mas foi 6x6 com a FaZe de TR, tá ligado? Uhum. Então, não tem muito o que dizer, velho. Pegou a FaZe também no Major. Pegou a Spirit no Major. Pegou a Spirit no Major. Aí, a Spirit conseguiu meter 8x4 jogando de CT e tomou 8x4 também. E por aí vai, velho. Pegou a Vitality no Major, a FaZe, né? Ganhou 9x3. A FaZe de TR, 9. Vitality de CT, 3. A FaZe é boa de TR contra qualquer time do mundo, velho. Então, era... Se contar aquele Sound Echo ali, né? Poderia ter sido mais. Poderia. Poderia ter ganho, Liminha. Cara, você hoje, você ganhar de 7x5 jogando de CT contra a FaZe de TR, você está num seleto grupo. Pode perguntar, quem gosta do Apocão... Tudo bem, mano. Fala com o Apocão. Fala, Apocão, o que você acha de um time conseguir fazer 7x5 jogando de CT na Nuke com a FaZe? Esse time, ele tá em outra prateleira, velho. Não! Bora, caralho! Vambora. Segundo tempo, segundo mapa. Pode acabar agora ou não. Já foi ali, né? O primeiro mapinha, agora o segundo. Hoje, primeiro dia. Pro League, tamo de TR agora. O CT da FaZe é badaras. O CT da FaZe é uma porcaria, Liminha. Eu tô convencido de que a gente... Ai, beleza. Você vai ver, confia em mim, velho. Confia em mim. Nós estamos no jogo. Bombear é nosso. C4 plantada. Pode vir. Pode vir. Ó. Vai ser aquele SWAT. Beleza. Toma aí, seu SWAT. Já tá num 3x2. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Olha o SWAT deles. Não morre não, decente. Ué! É. Vamos forçar. É pra ficar maluco, o Zack. Free Zack, né? Ô, bomba plantada. 3x2. O Zack já olha. Já... Porra, já pensa. Caramba, velho Olha lá Aí, aí, aí Aí é, velho Quer mais o que, ele, minha? Quer mais o que, velho? O homem não pode fazer tudo, velho Ufa, Zack Vambora, velho Round aí, forçado Toma Pra ficar menina aí Nossa, Frozen Tomou a HS Mano, não foi de todo mal, não, velho Foi de todo mal, não Tomou ali, né Pegou aqui, mas tomou Ficou com 9 de HP o Frozen Olha onde já estamos Ó, tá bonito de ver isso daqui, velho O Brasil, o país que sabe jogar a nu Agora nós sabemos jogar a nu Olha a rapidez que a Imperial fez Ó lá, ó lá, ó lá Bonito, beleza Nossa, só podia, podia ter matado outro cara, né Que o Frozen tava com pouca vida Mas valeu O Kerrigan pegou aqui A arma, 3x3 O Felpera resolveu não ir Muito espaço no TR Tá legal, tá legal Muito espaço Mas tamo indo pra onde a gente não tem ali Pô, a gente tinha um Felpera no Cat Ai, ai, ai É bater ali, né Passar no timing Pô, deu pra escutar? O Felpera tinha que chamar lá pra cima Ai, ai, ai Ai, beleza Boa noite Caramba Mentira, Kerrigan, que você tá lendo isso Mentira Que mentira Ai, ele dá risada Ele brinca Olha a cara do Zack, velho Ele é um brincalhão, velho Ele é um brincalhão Olha lá Porra, velho Eu falo, Liminha Se o CS Nacional é um grande circo O palhaço é sempre o torcedor Não acredito Olá Caramba Cara, o Kerrigan virou Deu TK Estava onde tava E vai E ativa todo torto No Felpera no Cat E mata Abre, duta e mata Cara É uma sacanagem É, viu o Frozen? É uma sacanagem Meu Deus, como esse cara me dá TK Do nada E vira e mata dois É uma sacanagem, cara Caramba 9x6 Armado aí Full Os caras juntaram uma graninha A gente precisa ganhar dois rounds seguidos Pra empatar esse jogo, velho Dois rounds seguidos Pra botar os caras no eco Face, clã Cara, bom jogo da Imperial até agora, velho Vão falar que eu tô maluco Mas a Imperial tá Ai, Broke Tá lutando Podemos falar que tamo Jogando de igual pra igual? Não sei Pra isso acontecer Os caras podiam perder uns equinho também, né Pra gente poder falar que tá de igual pra igual É, mas o 6x5 foi um equinho Foi Você já tava até falando, né A Imperial vai fazer 7, não sei o que A gente perdeu Eles estão desejando 6x2 então Pra nós Pra ficar de igual pra igual Dois in Dois in Já não tem como ficar de igual pra igual Que o CT já foi, né Então É Nossa Na cara Explodiu a porta Estão reposicionando Já são aí, né 3x5 Consegue Beleza, Anauizão Rain consegue aqui No descente A Anauizão ainda pegou É, Matiu Ali O ângulo parecia que Tava bizarro, né É Ô, jacaré Valeu 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 Cara, a Imperial Tá mal Não tá com a mira legal E mesmo assim Tipo, a gente tá Meio que pá Sabe Que parece que Dava É, então Tem que ver também esse lado Tem que ver esse lado É Imperial, mesmo mal Tá dando uma emoção Que dava pra trazer esse jogo Só que não pode tá mal, né Limea Na Anciente Malbis 21 Barra 8 M80 13 Batboom 1 Terceiro mapa, então Terceiro mapa, então Terceiro mapa Terceiro mapa Beleza, beleza nada, velho Achei que Achei que Ainda tava no mundo Que nós tava de CT Aqui, velho Quando eu li o Nick Falei Ai, 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 velho Ai, Lininha Acabou, velho Acabou 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 o milho Cadê Acabou a pipoca É Acabou, velho Aí que começa o drama, né Eu passo o pano Se amanhã Ganhar The Eternal Fire O pessoal tá falando Pô, Gal CT ruim da face, hein Mas vamos lá, rapaziada No pistol Não tava nosso 3x2 Bomba plantada Tava, tava Todo mundo sossegadinho Porra, velho Aí, naquele forçado 2x2 Ou 3x2 Era nosso Que o Ergão fez o que fez Tá ligado Aí tinha uma Mano Nunca teve nosso, velho Teve, teve, teve Esse CT dos caras Não é bom, velho Cara, se nunca Tivesse sido nosso Eu não ia tapar com a inferna Que podia dar E perder o eco É Porque você só bota O outro time no eco Se você tá jogando bem Concorda? Se a gente perder o eco A gente conseguiu botar a face Várias vezes no eco Olha aí Presente Legal Não é? Legal O Imperial botou várias vezes A face no eco Só falta esse ajustinho É, aí, ó Nossa Se tivesse muito mal A gente nem ia ter botado a face no eco Ia ser um monte de armada Tomando lapada E ganhando no drama Não é? Não tá sendo assim o jogo Mas, né? É Não quer dizer que tá Que tá legal, mas É, rapaziada Aqui Aqui azedou, velho Aí, né? Vamos Hoje tá Existe um mundo Que a Imperial Perca esse jogo aqui Correto? Pode acontecer Aí amanhã 14h30 Seria Eternal Fire Imperial Tá? Aí tem que dar É? Aí começa Tem que Chegar Chegando O BT Às 8h Hoje, rapaziada É, não temos nem tempo Aí direito Vamos guardar É, o cara vai vir pra cima dele Babando Capaz do Broke pular E dar sem mira Beleza, vem Vem pro sem mira Vem, ó Aí Beleza Vambora GG o OT 12x6 Pro time da Face Não conseguimos achar Um pontinho de TR Não tá fácil Situação Periclitosa E esse uniforme Da Imperial Cada vez mais bonito Viu, Liminha É, então Que mó língua Quem falou que tá feio No lançamento Que era CGI CGA É Olha o cara Felizão Que vai embora Cedo pra casa Olha lá Os caras devem estar assim Beleza Porra Os brasileiros fizeram a good Tudo 2x0 Porra Vai, né Tomar uma praia ainda Pegar um sol Vai o cameraman ali O spectator tá só Né Só faceiro, Liminha Saindo mais cedo do trabalho, velho 12x6 Beleza, Filho Isso Isso Pô, vamos mostrar que esse TR dos caras é bom, mas o CT dos caras é ruim É só o começo aí, só o primeiro dia de Pro League aí, muita água vai rolar aí debaixo dessa ponte do CS Meu amigo, é tudo na mão do Phelps, que inclusive já sabem, né Ele tá ali Caramba Nossa Nossa Cinco de HP Beleza É dar na cara Ué Valeu, 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 valeu Valeu, 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 valeu É isso, rapaziada Eu confesso que eu sonhei que dava, velho E eu acho, ainda vou continuar achando Que na inferninha ali, pelo menos na inferninha dava, né Jogou bem o primeiro tempo ali de CT E, velho, TRzinho tudo azedou, face aí, está pago Tchau, tchau